Olha o medicado para Vata, olha o medicado para Pitta, olha o medicado para Kapha, nacionalizados. Então, essas fórmulas que a gente vai conversar aqui, são cinco ervas para cada um deles e a explicação do como fazer. Basicamente, vamos pegar a ideia de um litro de óleo, de gerginim para Vata, de coco para Pitta e de girassol barra linhaça para Kapha, ok? Um litro é igual a X, tá? A gente vai pegar quatro litros de água, quatro X. E a gente vai pegar 250 gramas de ervas, X sobre 4. Essa é a proporção mais clássica de óleo medicado do Ayurveda, que é 1 para 4 para 16. 1 de erva para 4 de óleo para 16 pode ser leite também, mas no caso vai ser água, ok? Então, todos os óleos medicados a gente vai fazer assim. A gente vai pegar 16 partes de água, no nosso caso, 4 litros de água. Misturar com 250 gramas de erva, uma parte. E vai ferver isso até reduzir a quarta parte, um litro de água, ok? Então, a gente vai fazer uma redução a um quarto do volume original de água, no caso. E depois vai ter algo em torno de 1 litro de água medicada, de decôcto. A gente vai filtrar isso, via de regra. E vai misturar isso com óleo e vai começar a aquecer o óleo para evaporar essa água toda e esses princípios terapêuticos das ervas passarem para o óleo e fazer um óleo medicado. Os 3 óleos medicados a gente vai fazer dessa mesma forma, ok? Na hora que você for filtrar, você não precisa ficar neurótico completamente. Com não ficar nenhum pozinho da erva. Não tem problema ficar pozinho da erva. Desde que ele não seja uma quantidade muito grande. Quando você for passar o óleo, aquilo dali vai ficar mais pó do que qualquer coisa. Tá? Você deve fazer esse decocção em panela de aço inox. Evitar que seja de alumínio. Ok? Se você não tiver de aço inox que caiba isso tudo, você procura fazer isso de uma forma onde você consiga arranjar uma panela de inox para ser a sua panela de óleo medicado. Tá? No Ayurveda, no geral, a gente não deveria cozinhar comida. Você pode até esquentar a água que você vai fazer a oleação, etc. no alumínio. A gente não é completamente contra no alumínio, mas o que você vai comer não é bom que você seja esquentado no alumínio. Porque o alumínio é muito reagente. Ele deixa o sistema mais instável. Aí você fez essa redução. Essa redução leva tempo. É melhor começar com 4 litros de água para reduzir para 1 litro. Porque se você for fazer mais que isso, você precisa de uma panela muito grande. E você dificilmente vai conseguir fazer isso em uma tacada só. Se você puder fazer a decocção num dia e depois fazer o óleo medicado num outro dia, não tem problema. Você dividir esse processo em dois dias. Mas não é para você fazer a decocção na quinta-feira e fazer o óleo medicado no domingo. Ok? Você pode fazer a decocção num dia, leva tempo. E fazer a fervura do decócto no óleo para fazer o óleo medicado em outro dia. Até 24 horas isso não é nenhum grande problema. Se você conseguir fazer uma em seguida do outro, também não tem o menor problema. Aí é bom. Tá? Agora vamos às questões das ervas para Vata Pitikav. As ervas para Vata vão ter os atributos de Ushna, Snigda, Guru e, eventualmente, Muridu. Mas quente, untuoso e pesado e, eventualmente, um pouco mais mole são atributos que a gente vai usar bastante para Vata. E os ervas nacionais que a gente vai ter para isso é Noz Moscada O Ginseng Brasileiro, que é o Pfaffia Paniculata Pode ser o Ginseng Brasileiro, não precisa ser o Coreano, porque o Coreano é bem caro. Ok? Canela Até aqui está bem fácil, certo? Erva Doce Estamos juntos? Gengibre não. Gengibre é para Cafa. Ok? Os que são bem temperos que a gente pode usar muito para Vata é Canela e Noz Moscada, porque os dois são Snigda. Uma outra erva que seria muito bom, mas que não é abrasileirado, é o Pipali, porque o Pipali é uma das outras poucas que esquenta e é untuoso. Tá? Canela, a gente vai fazer tudo em pó, por enquanto, que é mais fácil de produzir. Depois a gente começa a botar as coisas mais grosseiras, assim. Ok? Pode falar. Tudo junto. Você vai botar 50 gramas de cada uma delas. Até agora a gente falou. Noz Moscada Ginseng Canela Erva Doce E aí vão ter, assim, opções que eventualmente a fórmula pode mandar um pouco aqui e ali. Mas você pode botar sem muitos, digamos assim, problemas, sem telha asiática nessa proporção. Ok? Então, esse é um tônico que vai ajudar o Vata a ficar mais tranquilo. Isso seria uma coisa que a pessoa poderia fazer uma decocção e tomar também, mas o gosto não vai ficar tão bom. Aí você vai fazer essa decocção, vai reduzir de 16 partes de água para 4 partes de água com isso lá. Vai coar, não precisa coar completamente. Mas, assim, a erva doce, que no geral você não vai comprar pó, quanto mais você conseguir bater ela no liquidificador, melhor. Ok? Então, a centelha asiática, ela é uma versão do, entre aspas, do brame, é uma do caparne. Ela ajuda o Vata a ter um pouco mais de clareza, etc. e tal. Mas ela não pode ser muito grande. Como ela está misturada com a noz moscada, a fórmula acaba funcionando bem. Ok? Porque a noz moscada dá uma segurada na centelha asiática, que é uma erva muito a caixa. Tá? Bom, então, nesses princípios daí. O noz moscada é o pritvi, o ginseng é o jala, o pfafa paniculata, né? O ginseng brasileiro. A canela é o agne, a erva doce é o vaio e o, como é que é o nome disso? A centelha asiática é o a caixa, ok? Por isso que cada uma das fórmulas vai ter cinco ervas, tá? Para a ideia desse ser os panchiamarrabutas. Fazer uma fórmula, assim, simples de produzir e que tem uma abrangência muito grande para cada um dos panchiamarrabutas. O de pita vai ser no óleo de coco, tá? E o primeiro da lista do pita que a gente consegue comprar no Brasil Fácil é açaí. O açaí, ele é um tônico excelente para o pita. Ele tem uma capacidade muito grande de nutrir o pita, que o de água, no geral, deveria ser o chatávare. Mas o chatávare, que é o asparro, os asemossos, a gente não tem com muita facilidade no Brasil. E aí a maca acaba sendo um substituto. Mas você vai ver que quando você cozinha a maca, o negócio fica meio gelatinoso, porque ele é um pouco puxento, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado na hora que você for coar isso. Em termos de agne, uma erva que é muito boa para melhorar o agne do pita é a semente de coentro. A semente de coentro é uma das coisas, assim, que mais funciona para regular a vida do pita. Ok? Uma outra erva que é muito boa para o vaio, para a cabeça do pita, é a ginkgo biloba. Então, até aqui a gente tem os quatro primeiros elementos. Como o quinto elemento, você poderia botar a lavanda. A lavanda é bem bom para pita. Ok? Porque deixa o pita um pouco mais pacífico. Na receita lá do vata, é possível, se a pessoa tem muita ansiedade ou muito problema de insônia, em vez de ser a noz-moscada, ser a valeriana. Mas a valeriana tem um cheiro meio de chulé. Você tem que ver se você encara. No início, você fazer mais com a noz-moscada acaba ficando um pouco mais agradável. Ok? Fomos as cinco de pita. Podemos ir para as de cafa. Cafa é só pimenta na cabeça da pessoa. Então, veja bem. Fazer um óleo medicado com cúrcuma, o óleo vai deixar a pele bem amarela. Quem quiser encarar, poderia ser a cúrcuma. Mas como a gente está fazendo pelo menos uma primeira experiência de óleo medicado, põe aí na fórmula gengibre como sendo elemento terra. Ok? O elemento água não é o elemento que a gente quer muito para o cafa. Então, a gente vai ter bastante temperos que esquentam ele em maior ou menor grau. Vai ser gengibre, vai ser cardamomo, vai ser cravo, vai ser pimenta do reino e vai ser calamo aromático. O gengibre, você pode considerar ele como elemento terra. Aí, assim, o elemento água é meio forçação de barra, dizendo o cafa que a gente vai ter. Mas você poderia botar aqui, sei lá, o calamo aromático. Você chuta qualquer um aí. Aí, depois, o cravo é bem quente, pode ser o agne. O cardamomo é bastante vata. Ele resseca bastante. Cuidado com o cardamomo para ser o pó do cardamomo, tá? Se você pegar a fava do cardamomo e bater, ela provavelmente vai ficar com muita fibra. Isso depois, para você trabalhar, fica um pouco mais difícil, tá? Pimenta do reino, eu já falei. Vamos lá, de novo. Gengibre. Quais foram os cinco que eu falei rápido? Gengibre, calamo aromático, cravo, cardamomo e pimenta do reino. Não tem muito elemento a caixa do cafa, não. É basicamente um monte de pimenta na cabeça da pessoa, um monte de agne ali, trabalhando em diferentes níveis, ok? Talvez o vachá pudesse ser considerado o acaixa, porque o vachá, ele tira bastante o torpecimento mental do cafa. Talvez fique melhor botar aí. Só não sei o que botar no água. Oi? O vachá é o calamo aromático, tá? No geral, no Brasil, você vai conseguir comprar ele em raiz. Ele não é muito fácil de achar, não, ok? Mas, pedindo do índia abundância, ele tem lá vachá também, V-A-C-H. Então, a ideia é que, com esses cinco elementos, vocês começam a conseguir pensar num óleo medicado pra vata, pra pita e pra cafa, em versões nacionais, certo? Por exemplo, no de vata, você poderia pensar em usar uma arapuama, que não seria muito problemático. No de cafa, você poderia pensar em usar a catuaba, que não seria muito problemático. Existem outras ervas. Aqui, a gente tá fazendo uma seleção, assim, um pouco arbitrária. Se você não conseguir achar o calamo aromático, você pode pensar em botar a catuaba. Aí, quando você estiver lá, fazendo óleo medicado, você põe na loja de monsaga. Eu quero um ovo de codona pra comer! Bom, mas a catuaba, cuidado, que ele é bastante afrodisíaco, tá? Não põe isso no de vata, não, senão, coitado, vai comer todo oito isso da história. Só põe no de cafa, aquele que tem, digamos assim, o cafa o suficiente pra encarar a coisa, tá? Então, o de pita, tem uma outra erva que, ela é muito boa pro acne do pita, que se chama semente de aipo selvagem. Que é o... eu esqueci o nome, isso eu escuto dele agora. Mas ele é uma coisa que você consegue comprar no site da Bombay Spices, pelo menos até pouco tempo atrás consegui. Não sei quando a pessoa vai estar assistindo esse vídeo, mas semente de aipo selvagem também é uma coisa muito boa pra pita. Porque os pitas são os que tem menos temperos, digamos assim, bom pra ele. Um das ervas que é fácil pra pita, e se a pessoa tiver muito problema de pele, é o nin também, que pode entrar na fórmula. Ok? Então, qual é a fórmula exata desse composto? Varia muito de pessoa pra pessoa. Eu tô aqui só dando uma primeira pincelada pra vocês terem uma noção de um grupo de ervas, pra vocês poderem trabalhar um óleo medicado pra A, B ou C. Ok? Se você viu que o da maca ficou muito viscoso, ficou difícil de trabalhar, tira a maca e põe o nin. Fica mais fácil de trabalhar. Ok? Quer marcar a sua sessão? Escreve pra tiagonamastê.com que te respondo por lá. Namastê! Shanty 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 Hari Yom. Tchau! Tchau! Amém.